Fala pessoal, então estamos aqui no coção do santinho e agora eu vou mostrar pra vocês o nosso apartamento. Vem comigo aqui, vocês vão ver que enorme é isso aqui. Dá vontade de ficar aqui e morar. Entramos aqui, sala de estar, já deixaram uns presentinhos pra nós, sala de jantar, equipado com cozinha completa aqui, ó, fogão, micro-ondas, refrigerador, tem uma churrasqueira aqui, que é o lavado. Seguindo aqui, ó, vamos para os quartos, aqui ó, tem um banheiro social, aqui ó, tem um quarto com duas camas de solteiro, um roupeiro enorme, ar-condicionado, TV. Seguindo aqui, vamos para a suíte. Também equipado com closet aqui e banheiro aqui da suíte. E agora eu vou mostrar a vista do nosso apartamento pra vocês, ó. Vem aqui comigo, ó. Seguindo aqui e chegamos aqui, ó, a vista do nosso apartamento. Olha essa sacada. Aqui, ó. Top, né, galera? Valeu aí. Obrigadão.